Muito obrigado, Sr. Presidente. Complementar o Sr. Secretário de Estado do Nuno Fazenda, o Sr. Secretário de Estado Gonçalo Rodrigues e também todas as entidades aqui presentes. Obrigado pelas vossas apresentações, pela vossa presença também. Nós efetivamente fomos unânimos nesta Comissão em aprovar o requerimento do PSD sobre a PARCA, porque de facto a PARCA para a Comissão de Agricultura, para a Agricultura é fundamental para se tentar cada vez mais ter uma justa remuneração da produção ao longo da cadeia de valor. O PSD, o Sr. Paulo Ramalho, o Sr. Deputado de Paulo Ramalho, não era adivinho, não sabia na altura que iríamos estar perante um problema grande relacionado com a inflação dos preços, mas calhou bem, e ainda bem que hoje estamos a falar da PARCA neste contexto. Na altura, saudámos até o PSD por ter trazido este tema da PARCA, porque a PARCA de facto tem uma importância muito grande para o setor, é importante percebermos como tem funcionado, essa é uma questão que deixo desde já, se nos puderem, e o solidar também como têm sido os trabalhos da PARCA nos últimos anos. Louvamos que a PARCA tenha reunido no final do ano passado e agora, num momento que era crucial que funcionasse e o Governo assim atuou para que a PARCA de facto funcionasse e tivesse um papel muito relevante naquilo que foi o pacto agora acordado. Perceber também como tem sido, julgo que não estou a dizer nenhuma mentira, que o GPP acaba por ter um papel de coordenação nesta, se estou, peço depois que me corrija, mas tem um papel de coordenação nesta plataforma e, portanto, direcionar mais talvez a pergunta sobre a questão do funcionamento, mas dizemos que nós ouvimos também semana passada, ou há 15 dias, os restantes membros da PARCA e foi unânimo de facto, junto de todos, que o aumento dos preços está efetivamente muito mais relacionado com os fatores, o aumento dos fatores de produção do que propriamente com o aumento anormal de margens. Foi bom aqui também ouvirmos a parte da autoridade da concorrência, percebermos o que tem sido feito e o assumir de facto de um problema relacionado com a concertação de preços, porque isso é importantíssimo, percebermos o problema e percebermos o que é que se está a fazer para garantir que a concorrência funciona, porque só assim também o mercado pode ser justo para o consumidor, como aqui referiu, bem como o Código de Boas Práticas, que é também fundamental para os produtores. Mas a PARCA é também fundamental, muito para além da análise do preço e da análise da margem, da justa distribuição da margem ao longo da cadeia de valor. Falou-se aqui também muito bem do déficit da balança agroalimentar e julgamos também que esse é um tema fundamental e daí a importância da PARCA e que a PARCA possa funcionar da melhor forma, porque na PARCA temos toda a cadeia, a distribuição, a transformação e a produção e na PARCA pode ser trabalhado da melhor forma as necessidades da transformação e a forma como escoar da melhor forma a produção alimentar e a organização da produção para conseguir abastecer a nossa transformação e o nosso comércio, porque estamos a falar já de um valor de 5 mil milhões de euros de déficit da balança agroalimentar. Isso tem uma importância enorme, como todos sabemos, nas contas do país e também naquilo que é o aumento da inflação na parte alimentar. Por outro lado, deixava a pergunta relativamente ao pacto firmado, já que abordámos de facto a importância do mesmo, mas a importância de atuar nos fatores de produção e perguntava ao Sr. Secretário de Estado da Agricultura se já nos poderia detalhar melhor como irá funcionar a atribuição dos 180 milhões de apoio à produção, se já existem novidades, os agricultores vão-nos perguntando sobre esses apoios, mas também destacar a necessidade de evitarmos, e também na PARCA, também através dos seus secretários de Estado, evitarmos o esmagamento das margens dos produtores, porque tentarmos limitar o preço, mais que não seja pela pressão nacional, o preço final pode levar ao esmagamento das margens da produção, e isso é um problema que temos que evitar a todo o custo, porque são aqueles que menos margem têm e que mais têm sofrido também com o aumento dos fatores de produção, e portanto cabe também a todos os atores da cadeia evitar que isso aconteça a todo o custo, e para já ficava por estas questões, entretanto já voltamos com certeza à conversa. Obrigado.